Bem, então vamos fazer um passo a passo mais simples, né? Você vai precisar de um metro e meio de contact à sua escolha, tá? Tem muitos padrões de contact bem legais. Você vai precisar de um estilete ou de uma tesoura, tá? O estilete, ele faz um trabalho mais aprimorado. Por quê? Porque com estilete e uma régua, você consegue fazer um corte bem retinho, sem ondulações. Já com a tesoura, corre um pouquinho o risco da linha reta do seu quadrado retângulo ficar levemente ondulada, dependendo da firmeza da sua mão. Mas dá pra trabalhar muito bem com a tesoura. O estilete também nesse trabalho facilita na hora de fazer o buraco do meio. Porque, não sei se vocês lembram, que cada quadrado e cada retângulo tinha um buraco assim no meio. Então, com estilete é mais fácil fazer esse vazado pra deixar só a moldura do quadrado ou do retângulo em volta. Mas com a tesoura também dá pra fazer isso. Só um pouquinho mais difícil. Outra coisa do estilete é que você precisa tomar muito cuidado. Porque cortes com estilete costumam ser muito profundos. Então, se você não tem muita prática com o estilete, se você for usá-lo pela primeira vez, toma bastante cuidado, tá? Pra não cortar o dedo. Outra coisa é a superfície que você vai fazer o corte com o estilete. Por exemplo, a minha mesa aqui é de madeira, né? Aí, o que eu faço quando eu quero cortar com estilete? Eu ponho esse tampão de vidro e corto em cima desse tampão de vidro. Porque senão a minha mesa ia ficar toda arranhada do estilete, né? Então, se você for usar o estilete, também tem que ter esse cuidado com a superfície pra não estragar, tá? Então, como eu mencionei que motivos quadrados e retangulares eram mais fáceis, porque o contact atrás tem... Ele é todo quadriculado, tá vendo? Cheio de quadradinhos aqui, ó. Então, se você vai cortar com estilete, você põe a régua e corta retinho. Ou então, você vai vir com a tesoura, né? Vai vir com a tesoura e cortar, assim, exatamente na linha, né? Do contact vai direto, tá? Inclusive, pra você fazer as medidas, né? Também pode usar os quadradinhos pra contar o tamanho dos quadrados e retângulos. Porque naquele padrão que eu coloquei na minha parede, tem quadrados pequenos, grandes, retângulos pequenos e grandes. Então, você pode sempre contar pelo quadradinho do contact, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar quantos quadrados, quantos retângulos e as medidas necessárias pra você fazer aquele padrão da minha parede, tá? Então, uma dica pra quem tá usando a tesoura pra fazer aquele vazado, é fazer o seguinte. Você dobra aonde você vai querer cortar, começar a parte vazada. Aí vem com a tesoura e dá um tiquezinho assim. Porque aí você vai ter uma abertura pra continuar a cortar. Você vai vir aqui e continua cortando pra fazer o vazado, tá? O estilete faz isso muito mais fácil, né? Mas se você for trabalhar com a tesoura, é só fazer isso. Dobra e aí dá um piquezinho aqui com a tesoura pra ter espaço pra tesoura entrar e continuar fazendo o corte do buraco do meio, tá bom? Naquelas molduras que eu tenho lá de quadrado e retângulos, eu botei uma distância aqui de três quadradinhos. Assim, três pra cá, três pra cá. Aí fiz essa largura, assim, de moldura, tá? Então, eu achei que ficou uma largura boa, mas você pode botar uma moldura mais grossa e fazer um buraco menor, né? Da peça, não tem problema não, fica a seu critério. Mas aquele que tá lá na minha parede é assim. Três pra dentro e três pra baixo. Aí aqui que eu fui e cortei o buraco do meio pra ele ficar vazado, tá? Foi esse contact aqui que eu usei, né? Marrom, marromadeira. Eu achei que ficou legal. Então, eu vou voltar lá pra parede pra dar umas dicas de como colar, tá? O contact na parede. Tchau, tchau. Tchau.